Bom dia Leste, Nordeste e Minas! Sobe o som, Gabigol! Te amo, Gabigol! Vigiu pra declarar amor pra ele na abertura? Eu não aguento isso não! Chegando na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, pra se comunicar com você no Leste, com você no Nordeste, com o balão geral! Ó, ó, ó! Balanço Geral, com o Micomédias Felício! É comigo mesmo, hein? A partir de agora, Jequichon e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce! É destaque aqui na telinha, aquele show de informação, notícia atualizada com o Timássio de Jornalista da TV Leste! Tem sim! E entretenimento? Claro! Tem! Ter sua interatividade! Você que está na Fanpage e no Facebook, seja bem-vindo ao Mundo da Informação! Você já sabe o nosso contato pra mandar mensagem? DDD3399111443 é o WhatsApp! Pra gente fazer essa comunicação interativa! Porque no BG pode, eu estou na melhor! Vem, vem, vem! Balançando na Record! Eu disse direção... Este é o Nicomédias Felício! Sou eu mesmo, Edinho! Põe o Massulo pra falar meu nome aí! Hoje amanheci querendo ouvir meu nome! Balanço Geral, com o Nicomédias Felício! Aí sim! Tamo junto! Parcelia que deu certo! Eu aqui! E você aí! Não me abandone! Vem comigo! Quinta-feira, 14 de setembro! Rio BG já está no ar! Com imagens ao vivo da nossa super câmera no Pico da Bituruna! Mostrando aí a região! Aí ficou fácil, né? Olha lá! O rio lá mostra tudo, né? Que rio esverdeado é esse, hein? Nós estamos na Ilha do Zaraújo! Pensa num bairro do tamanho de uma cidade! Hã? É, o rio tá voltando a coloração normal, né? Disse aqui o entendido de rio! O Nic! Tem que ser formando em rio, né? Riologia! Ah, entendi! Aí a Ilha do Zaraújo, um pedaço do centro também, minha gente! Lá embaixo, o Shopping Gui! Ali na ponte, ali o centro à direita, a Minas Gerais vai cortando lá em cima! Essa cidade cresceu, hein, rapaz! Viva Governador Valadares! Mostra até um pedacinho ali do Elvamar, ô diretor! Aqui embaixo, olha lá o Elvamar ali, ó! Ali! O pavê é o Lamoninha! Olha o Lamoninha no sol lá! O Lamoninha tá de férias, olha lá! Nos lavando o carro! No clube nada, Lamoninha no clube! Ele tá lavando o carro! Lamoninha no clube, rapaz! Viva Valadares! O sol tá rachando, hein? Nossa! Deus do céu! Tem imagens da câmera instalada no prédio da TV Leste mostrando a região dos bairros JK 1 e JK 2! Eu gosto da região aí! A gente vai chegar no Jardim Alice, toda a área nossa aqui, né? Ah, essa cidade cresceu muito! Graças a Deus por isso! Dá pra ver que tá um pedacinho da BR lá no mirante! Olha lá, meu diretor! Na direita da imagem? Eu cheguei! É JK que tá ali embaixo! É JK, né? JK! Ah, que não, fi! A temperatura pode chegar a 35 graus! Ó diretor, o senhor que tem feito esse curso aí, negócio de nuvem! Tô vendo o povo que colocou fogo lá no fundo, olha lá! Começou a queimar, né? Na churrasqueira, rapaz! Fogo não passa lá, não é? É, esse calor, né? E a pessoa vai tacar fogo nos trenhos lá! Suja o vestido que as pessoas penduram no varal! Vestido branco! Vai na festa de sábado! Suja tudo! Para com isso, gente! Um calorão desses colocando fogo nas coisas! Misericórdia! Temperatura pode chegar a 35 graus, hein? Você que tá chegando em Valadares, encosta direito aí, pode reivindicar aí! Aqui é um sol pra cada um! É um sol pra cada um! Cada um tem direito de ter um sol aqui! Umidade relativa do ar varia entre 24% e 94%! Vem comigo que tem informação no ar! E como sempre, o balaio tá cheio! Presta atenção!